Já imaginou conseguir ver as pessoas através das paredes? Parece coisa de filme de super-herói, né? Mas está virando realidade, através de uma tecnologia desenvolvida por cientistas da Universidade de Carnegie Mellon, na Pensilvânia e Estados Unidos. Eu conto tudo pra você, depois da vinheta. Bagulho é louco, mano, mas é da hora. Marcos Valney Olá, eu sou Marcos Valney e é uma honra recebê-lo nessa humilde casa. Dá uma moralzinha aí, assina o canal, compartilhe o vídeo e se puder também aperte o sininho pra que o YouTube possa notificá-lo toda vez que nós tivermos novidades por aqui. Então, enxergar através das paredes não vai ser mais privilégio só do Superman e de outros personagens dotados de visão de raio-x. Usando apenas o nosso Wi-Fi de cada dia, essa nova tecnologia que está sendo desenvolvida por cientistas lá da Pensilvânia é capaz de detectar formas tridimensionais e também captar movimentos de seres humanos em uma sala. Os pesquisadores entendem que essa nova tecnologia poderá auxiliar no monitoramento de pessoas idosas e até detectar comportamentos suspeitos nas residências. Essa magia é, na verdade, a junção da tecnologia Dance Pose, um sistema de mapeamento de pixels na superfície do corpo humano desenvolvido por pesquisadores de inteligência artificial do Facebook e de Londres com os roteadores de Wi-Fi. Depois disso, o passo foi trabalhar em uma rede neural que mapeia a posição das pessoas a partir da análise da fase e da amplitude dos sinais de Wi-Fi, processando-os com base em algoritmos. O artigo que mostra o experimento foi publicado no site Arquive.org e ainda passará por mais avaliações. Os pesquisadores vêm trabalhando para ver pessoas através das paredes sem usar câmeras ou hardware já há alguns anos. Em 2013, uma equipe de pesquisadores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, encontrou uma maneira de usar sinais de smartphones para enxergar pessoas através das paredes. Cinco anos mais tarde, outra equipe do MIT usou Wi-Fi para detectar pessoas em outra sala e traduzir seus movimentos em figuras de bengala. Essas figuras de bengala são aqueles isquinhos que a gente faz tipo de esboço quando está aprendendo a desenhar. Vamos aguardar os próximos passos. Pode ser que o resultado alcançado até aqui não é tão nítido, mas é inegável que os cientistas conseguiram um avanço assombroso. E você, o que acha de alguém poder observá-lo através das paredes? Em nome da sagrada privacidade, quero crer que tem muita gente, nesse caso, torcendo contra a ciência. É o que você faz quando ninguém te vê fazendo Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver A tuta falca até aqui não é tão importante que a gente fica com awier 亞